E olha só, com a proximidade das festas de fim de ano, aumenta também o número de casos de roubos, principalmente em regiões de comércios populares em todo o país. E em Salvador, de acordo com a Associação de Logistas, esse número cresce 30% só no mês de dezembro, viu? O homem de camisa branca caminha sem perceber que está sendo seguido por dois criminosos. Ao ser abordado, tem a corrente arrancada do pescoço. O crime foi no centro de Salvador, numa região de comércio popular. Perto dali, outra ocorrência parecida em local de grande movimento. Desta vez, a vítima é uma mulher, que também teve o colar roubado. Episódios de violência como esses têm feito muita gente andar nas ruas com medo. Tem que andar protegida, porque a coisa não está boa não. É uma estratégia. Porque atrás a gente não está vendo, não sabe o que pode acontecer. De acordo com os especialistas, o movimento nos grandes centros de compras do país costuma dobrar em dezembro por causa das festas de fim de ano. E isso chama a atenção dos criminosos. Só aqui em Salvador, o Sindicato dos Logistas estima que esse mês o número de assaltos nesses locais aumente cerca de 30%. No principal centro de comércio popular da capital baiana são 6 mil lojas, por onde circulam cerca de 500 mil pessoas por dia. Os comerciantes também estão preocupados. O público está fugindo um pouquinho devido à violência. Está indo mais para a área, está indo mais para a shopping, lugares mais fechados, onde a violência não chega tão perto deles. O povo não vem com medo de assalto, de perder as coisas. A gente acaba perdendo de venda e cliente. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que reforçou o policiamento na região. 100 câmeras foram instaladas em pontos estratégicos, algumas com sistema de reconhecimento facial. Mesmo assim, é importante tomar certos cuidados. Não há necessidade de você vir aqui por ser da cidade, ostentando corrente de ouro, pulseira de ouro e outras coisas que chamam a atenção dos ladrões. É, não pode dar razão e nem motivo para que os ladrões possam se aproveitar de um momento, ainda mais utilizando relógio, corrente e tudo mais. É preciso realmente ter cuidado. Infelizmente, essa é a triste realidade.